Personal Line é uma clínica estética que entrou no nosso programa há mais ou menos uns 15 dias. Fez um tremendo sucesso. Eles deram uma paradinha e resolveram voltar agora e repetir a dose pra que nós, mulheres, possamos estar realmente com o corpo sempre em cima, não é verdade? E agora vem chegando verão, as festas de final de ano e a gente tem que realmente cuidar do corpo. Pra quê? Pra quando a gente se olhar no espelho e dizer, não, eu tô em cima, eu sou uma pessoa feliz, saudável, porque eu cuido do meu corpo. E na Personal Line, eles têm tudo pra você deixar o corpo em cima. Desde a massagem modeladora, que fora ser relaxante, é bom também, né? Pra deixar as pernas em cima. Parcelas de R$ 49,00, isso pras 25 primeiras pessoas. Aí, de repente, você vem, fecha esse pacote da promoção, aí você quer fazer um pacote de massagem, por exemplo, você vai receber de brinde uma cestinha como essa aqui, que tá muito bonita, com sabonete e shampoo, pra você ficar mais gostosinha ainda e chegar no verão a todo vapor. Então, eu vou repetir, 25 sessões por duas parcelas de R$ 49,00. Então, não dá pra perder, não. O corpo pede e a gente, com certeza, merece. De segunda a sexta-feira, das 7 da manhã até as 9 e meia da noite, sábado das 8 até as 4 da tarde e domingo das 10 até as 7 da noite. Pra atendimento, você pode ligar nesses dias e nesses horários. O endereço é Rua Borges Lagoa 232, fica na Vila Mariana, que é pertinho da estação Santa Cruz do metrô. O lugar é gostoso, você vê aqui fora cheio de árvores, é uma delícia. Realmente, aqui você fica em paz e com o corpo em cima. O telefone, tome nota, 572-6869. Eu vou repetir o telefone. 572-6869 é o telefone pra você deixar o seu corpo bem em cima.